Salve galera, tô com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, beleza? O punk atualizado do container, isso mesmo, ele está funcionando, beleza? Porém, ele teve alterações, ele não vai funcionar nesse container aqui e nem do lado de cima, somente neste canto aqui que eu vou mostrar para vocês Aqui também não está funcionando, tá galera? Quando você tenta abrir, ele vai, ó, mostrar aqui para você, tá? A posição essa daqui, ele vai para o meio ali, tá vendo? Do container para poder estar abrindo ele, beleza galera? Então a gente vai vir bem neste daqui e, ó, vai pressionar o personagem bem aqui, tá galera? E agora sim, a gente vai abrir o container, tá? Deixa eu colocar ele aqui bem de frente, né, ó, certo? Olha aí, tem que tomar bastante cuidado, tá? Vamos ver se agora ele abre e olha aí, o mineiro apareceu, tá galera? Então, verifica essa posição, tá? Do jeito que está aqui, outra dica que eu venho entregar... Poxa, parece que aumentou a vida do mineiro, é uma impressão minha... Ah não, 2.500 é o açougueiro, tá? O bug, é, acompanha até o final enquanto eu estou matando ele aqui, beleza? Ó, o bug para trocar o boss também está funcionando, tá galera? Por exemplo, se você não quiser fazer a eliminação do mineiro, você pode fazer a eliminação do açougueiro. Para você ter uma ideia, eu testando aqui, galera, ver o mineiro, ver o açougueiro, tá? É, então só fazendo esse procedimento aqui, tá? Então se você, se ele saiu aqui, ver o mineiro, você fala, pô mano, não quero matar o mineiro não, né? Aí você cola a pasta, esse dele não é, esse bug eu vou deixar ele secreto, mas o bug do mineiro não é secreto não, tá? Para mudar, quer dizer, é só colar a pasta aí que ele muda o boss aqui. Eu vou entregar mais algumas dicas para vocês, tá galera? Eu vou falando enquanto a gente vai matando ele aqui, tá? O que acontece, tenta primeiro, galera, abrir os outros containers, tá? Primeiro vai naquele container ali de baixo, tá? Verifica se o boss veio ali naquele container, que também o boss pode estar mudando de containers aí, beleza? Verifica se ele veio naquele primeiro. Se ele veio naquele primeiro, galera, vai colando pasta até ele não vir mais naquele primeiro container, tá? Beleza? Aí o que você faz? Mata os zumbis que estão ali, abre o container e faz um autosave, né? O que é um autosave? Galera, você vai sair do mapa, tá? Pronto. Você vai sair do mapa, tá galera? Sai e entra no mapa novamente, beleza? Aí aquele container ali vai ficar salvo do jeito que está ali mostrando para você, beleza? No último, lá de cima você faz a mesma coisa, tá galera? Abra ele primeiro. Verifica se o boss veio lá. Vai colando pasta aí até ele não vir mais, né galera? Quando vem o zumbi, mata os zumbis que estão dentro do container e sai para o mapa. Entra nele de novo, beleza? Aí deixa o final e deixa esse aqui com o boss, para ficar mais fácil, tá? Se não for de primeira, galera, não tem problema, tá? O meu também não foi de primeira algumas vezes, eu testando aqui, beleza? Vai fazendo aí o procedimento até dar certo, tá? Até fazer isso daqui. E só nessa porta, marca ali a posição do jeito que eu mostrei e antes de bug ele vai ficar secreto, tá galera? Quem foi que me mandou aí, eu vi lá no grupo do Dark Vip, tá? Para você que é membro do canal, galera, e não está participando no grupo, na guia assinatura, vai ter o link para você poder estar entrando, tá? Nesse caso você não é membro do canal, você pode estar entrando também, se tornando membro aí, beleza? Só ir lá na guia assinatura e está disponível lá. E tem os outros grupos também, tá galera? São sete grupos aí do Destiny e tem o grupo Dark Vip, que eu criei para quem é membro do canal, né? Galera, sempre estou lá respondendo as dúvidas, olhando as mensagens e nenhuma delas o Marcos pegou e mandou print. Aqui, ó, aqui comigo funcionou nesse cantinho aqui, ó. Opa, olha o sucesso! Grande salve para você aí, Marcos, beleza, mano? Tamo junto aí, ele mandou aí e eu o quê? Vou vir testar aqui para ver se ele está funcionando. Porém, galera, agora que esse bug, ele... Eu espero que ele não... Não sei, né? Porque o carinha que descobriu o bug lá no YouTube lá e postou, né? Provavelmente se ele descobrir esse cantinho, ele vai divulgar um vídeo também, né? Ou não. Pode ser até que ele já tenha divulgado esse vídeo. Então, por enquanto, esse bug vai ficar secreto. Se você puder permanecendo somente nos grupos aí, tá? Eu não vou publicar no YouTube, né? Vou deixar aí só nos grupos para a galera aproveitar, tá? Já vou atualizar também, galera, o bug dos zumbis fantasmas, tá? Só que eu vou deixar aí um vídeo separado aí para não ficar muito confuso. Os zumbis fantasmas estão funcionando, o bug da forma que eu mostrei. Porém, eu acho uma forma mais fácil ainda, tá? Foi um erro, foi um erro. Já vou logo avisando. Foi um erro. A Kefira, ela tentou meio que atrapalhar a gente a fazer. E ela acabou, foi sempre assim, ela acabou ajudando, tá, galera? Beleza? Olha, já está quase fazendo a eliminação dele. Ele quer fazer o corte e fazer a eliminação deles. Porém, enquanto eu estava matando, eu consegui passar todas as informações que eu queria sobre este bug hoje aí, beleza? Galera, gostaria de mandar um salve aí também para o Alessandro, membro aí, parceiro do canal, beleza? E o Miguel Ratinho, galera. E todos os membros do canal aí também, tá? Dark Flora. Eu vou fazer um vídeo bem legal aí, beleza? Para fazer, agradecendo todo mundo aí, tá bom? Beleza, estamos juntos aí. Agora vamos fazer a eliminação deles, ó. Perfeito, sensacional. A gente fez aí e pegamos a chave, galera. É, mano, beleza? Então o vídeo zero de hoje foi hoje. É, foi hoje, ó. Foi esse. Eu vou ver se eu posto o mais rápido possível aí nos grupos para a galera já poder estar aproveitando, tá? E por isso que eu não fiz esse aqui, o bug do Zubi Fantasma, que eu queria matar o boss primeiro. É, galera. Então estamos juntos. Tu não vai embora com o likezão não, hein, mano? Deixa o likezão aí. Um grande abraço. E fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.